O Twitter, no Facebook, tem também o Skype, alguma foto no Instagram. Tem o Tumblr que eu gosto bastante. Não é a tecnologia que moderniza uma mente, é que uma mente moderna não recusa a tecnologia quando ela é necessária. Essa geração é filha de uma geração que não sabe de ser não, porque é uma geração também que não ouviu muito não. O que eu mais gosto na escola são os amigos. Uma outra coisa é ser a geração Z numa cidade, outra coisa é ser lá no campo, no meio rural, que, portanto, altera a definição, mas tem algumas características que são comuns.